Olá e bem-vindos ao programa do Lusocan TV, convosco Josie Marques. Hoje uma visita ao Home Expression Show no Convention Center, porque temos uma pessoa muito especial que tem uma quiosca aqui. Vou-vos apresentar ao Sr. João Fernandes. Bem-vindo ao nosso programa. Bem, Ángela. Antes de começarmos a falar da razão que você tem aqui um quiosque, queremos conhecê-lo um bocadinho melhor. De que parte de Portugal é? São Pedro do Sul. E há quantos anos está no Canadá? Trinta e picos. E foi você que emigrou ou foi com outras famílias? Vim sozinho, praticamente. Sim, como muitos naquele tempo, não é? Correto. Sim, e sempre viveu em Winnipeg? Sempre. Sempre. E sempre trabalhou nesta, portanto, isto é tipo de construção, não é? Não. Isto não tem nada a ver com o meu passado. No meu passado eu trabalhava de mecânico e especializei-me na refrigeração de transporte e que vinha ter uma oficina minha e depois, quando vendi o meu negócio, então é que me envolvi nisto. E, portanto, você já trabalha nisto há muitos aninhos, não é? E tem sempre, portanto, um gosto ou prazer de fazer as coisas melhores, inventar coisas. Foi assim que começou? Foi assim que começou. Foi difícil, porque começar uma coisa do nada não é fácil. Pois. Então, vamos falar do seu produto, porque estou a ver que até por trás de nós tem aqui um prémio que ganhou o produto melhor de 2012, não é? O produto novo, não é? Correto. E como é que, então, veio a ideia deste produto? Bem, isto, como eu já disse e continuo a dizer, veio das inundações de 1997 aqui em Winnipeg. Alguém me sugeriu que eu devia pensar em criar alguma coisa para secar as paredes das cabos em longo prazo e de maneira que na altura não tinha tempo, mas passado algum tempo pensei e consegui criar alguma coisa que, de facto, fizesse isso. Pois, porque nós aqui em Winnipeg, talvez em outras partes do Canadá não tanto, mas nós usamos muito as cabos e um grande problema que sempre tem é que sente sempre um bocadinho umidade, um bocadinho de frio, além de termos aquecimento central e tudo, não é? É certo, mas em toda a parte do mundo, quando a pessoa, se quiser saber o que está acontecendo no mundo com respeito ao Belor, o Belor está em toda a parte do mundo. É correto que aqui em Winnipeg nós dependemos muito das cabos para viver e o Belor é um problema muito grande aqui em Winnipeg. E então, vamos falar um bocadinho, porque para quem olha parece uma coisa muito simples, mas deve ser muito complicada ou não? Não, não é. Fazendo as coisas muito complicadas não é uma boa coisa. Tente fazer o mais simples possível, pelo menos só na impressão. Lá dentro das máquinas está muita coisa que não é muito fácil de conseguir, mas em geral tem de fazer tudo simples. Então, explique-nos simplesmente como é que este produto funciona. Bem, temos três produtos. Temos o produto para as paredes das caves. Temos o produto para os vãos subterrâneos e temos o produto para chãos de cimento, que é um subchão e a ideia é de retirar a umidade, manter a umidade relativa a um nível que o Belor não se cria. E então é com ar que passa por o chão ou por as paredes? É uma circulação de ar que se faz e esse ar passa por uma máquina giradora que contém um desumidificador dentro e o desumidificador então retira a umidade e traz a umidade até um certo nível. E isto efeta, como nós temos o cacimento central, temos as estufas que nós chamamos aqui e efeta a estufa ou conforme a estufa funciona? Até é um complemento para, o chamamos de estufa, porque mantendo a umidade relativa nas caves a um nível mais baixo ajuda a que o aquecimento da casa se faça mais fácil. Portanto, isto, claro, é um produto que se pode usar em casas novas, que agora as casas novas queremos tudo muito bem isolado, queremos tudo muito conforto. Para quem tem uma casa já com mais uns aninhos, é um produto que se pode introduzir? Pode facilmente. Facilmente. Eu já estive a procurar aqui, a ver como é que as fotos que tem, e gostei muito de ver este produto que está aqui, que até vou mostrar aos nossos públicos. E é um produto plástico, não é? É um produto plástico, reciclado. E é assim que se usa, portanto é uma coisa boa para o environment, como nós dizemos aqui, gostamos tudo muito green, não é? Uma das coisas é que a umidade não afeta, e a umidade não afeta, por isso o bulor não se cria, não. Sim. E eu gostei da história de que pensam que este produto é feito, porque é de material reciclado, não é? É reciclado, sim. Sim, e de que é que a anedota diz que este produto vem? Que é das fraldas dos miúdos. Portanto, mas é fraldas das fábricas que sobra, não é? Não é fraldas usadas, não é? Correto. É o resto. Sim. Olha, Sr. João, muito prazer em conhecê-lo. Já teve muito sucesso com este grande prémio e continuo a ter muito sucesso na sua companhia, não é? Bem, ágil. Sim. Muito obrigada, então. E bom altura neste Home Expression Show. E pensem em ir a mostrar em mais lugares? Tenho ido a muito lado. Muito lado. E agora no futuro mais talvez a América? Daqui a mais algum tempo. Daqui a mais algum tempo. Deixar as flores crescerem mais um pouco. Sim. Pronto, muito obrigada, então. E esperamos que gostaram de conhecer o Sr. João, que, portanto, um compatriota que tem uma posição muito importante na nossa comunidade, com uma grande invenção que teve. Muito obrigada, sim. Josie Marques, Luz Ocan TV. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Olá e bem-vindo ao programa do Luz Ocan TV, convosco Josie Marques. Hoje estamos no Dia dos Romeus e connosco o Sr. António Costa, que é o mestre, não é? Pode-nos explicar o que hoje é? Hoje, isso, até na Quaresma, normalmente em São Miguel, uma tradição de São Miguel, faz-se essas rumarias. E então, como tínhamos aqui muitos portugueses, achámos que também se devia fazer aqui. Temos à volta de 74 irmãos. Já vemos-se juntando já há 4 ou 5 anos. E há mais ou menos isso. Sim. Portanto, é normalmente só homens, não é? Que fazem uma procissão de igreja a igreja em São Miguel. Isto é típico mesmo de São Miguel, não é? Ah, sim. É tipo São Miguel. Faz-se uma visita a todas as igrejas em agradecimento à Nossa Senhora. Porque isso tudo começou, porque houve lá os tremores de terra em São Miguel. E então começou-se essas rumarias. E a gente também dirige-se mais à Nossa Senhora, mas visitamos todas as igrejas possíveis. Sim. Para dar a agradecer, não é? Agradecer tudo o que nos dá, pela vida que temos. Aqui em Unipeg fazemos isto num dia, mas em São Miguel é mais tempo. São 7 dias e depois os romeiros em São Miguel, por noite, em casa das pessoas, estão todo o dia a andar. A gente aqui só faz um dia, porque aqui é diferente. Mas, portanto, a mostra, a amizade das pessoas, ajudamos uns aos outros, é mesmo um tipo quase de celebração, não é? É. Tratamos nos estudos com irmãos e é um dia só de rezar, cantar, só para isso. A gente só tira o dia para rezar mesmo. Então vamos filmar dentro da capela agora, porque, como disse, temos quase 70 e tal irmãos que estão aqui e vamos também assistir às rezas. Está bem. Muito obrigada por falar connosco. Obrigada. Vamos então continuar a nossa filmagem dentro da capela. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É um engelhado, és a foar, um engelhado, és a foar, um engelhado, nesta bomba não entrou, nesta bomba não entrou, minha mãe me ganhou. Música 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 Não sei viver sem ti Não me abandones não Eu vou mudar e vou ficar Como tu gostas Não sei viver sem ti Nem o meu coração Música Vai aceitar Tu como outro Nas minhas costas Vens o olho do sorriso Quando o padre transfera o seu amor Quando o padre é mexido Deixe o amor Ela passa com vaidade pela lua Dando vagas à nossa imaginação Com os aromas naturais Sem batam ou coisas tais E quando o padre passa o nosso coração Quando o padre passa o nosso coração Mas esta doce vai ser minha Vou levantar o trem do meu jardim Mas esta doce vai ser Vai ser a todo momento Vai ser a todo momento Que eu vou te deixar bater Bate, 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 bate Coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 bate Que eu ainda nada senti E o quanto mais me bates Quanto mais gosto de me quito Bate, 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 bate Coração Bate com beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 bate Sempre que não o passas A malícia em teu olhar Ai, tanto no teu jeito Na forma de eu andar Ai, estes teus olhos pretos Estes que sabem amar E tão bem em feitiçar Tais pra mim doce sorriso E tão bem em feitiçar Que me liberta paixão Que me liberta paixão Outra vez Desde o ponto que tu faz Desde que sinto-se Desde que sinto-se Desde que se dizes por mim E eu que agradeço Sei Diz-te se pensas voltar Diz-te que sim, que sim Se tu me queres bem E deve-se saber porquê Se tu me queres escolher Não me pergunto escolher Mesmo por que tu vais Com que felicidade Que eu te quero dar Se tudo queres mulher Não penses em voltar Mesmo se voltarás Para ter que ouvir lá O que eu te quero dar Eu quero me dedicar Eu quero me dedicar A política é por isso É o meu avivar É o meu avivar Não estou pronta a ser só isso Estou pronta e quero dar Estou pronta e quero dar De amar a muita gente Porque há tantos anos ao mar Porque há tantos anos ao mar Nas filhas de cumprimento Mambo velho e mambo novo Mão do velho e mambo novo Deve-lhe fora do partido De tanto mamar o povo De tanto mamar o povo Deve-lhe o seu país perdido Tudo dizer que eu tenho sorte Tudo dizer que eu tenho sorte De trabalhar para o Estado Em emprego até a morte Em emprego no poder De tanto mambo mesmo De tanto mambo no poder De tanto mambo novo De tanto mambo De tanto mamboажу De tanto mambo De tanto mambo Transcrição e Legendas Pedro Negri